Após 42 anos, o Hotel Maxut Plaza, aqui na região da Avenida Paulista, fechou hoje definitivamente as portas. Com apenas 20% da capacidade e estava em recuperação judicial desde 2020, com uma dívida de 81 milhões de reais. Segundo a administradora do Maxut, os últimos hóspedes deixaram o local ontem pela manhã. Cerca de 170 funcionários foram demitidos. Já os clientes que tinham reservas futuras serão reembolsados. Tanto a administradora quanto a controladora do hotel alegam que a crise gerada pela pandemia acelerou o processo de encerramento das atividades. Mas, há anos, o Maxut é alvo de uma longa disputa familiar. Com a morte do fundador Henry Maxut, em 2014, um neto e a segunda mulher do empresário reivindicaram o controle do hotel. Mas os dois filhos de Henry contestaram a divisão dos bens na justiça. O inventário ainda está em aberto porque a juíza responsável preferiu aguardar a conclusão da recuperação judicial. O Maxut foi inaugurado em 1979, a poucos metros da Avenida Paulista, e é considerado o primeiro hotel cinco estrelas de São Paulo. Ao todo, mais de três milhões de pessoas já se hospedaram aqui nesses 42 anos de história, incluindo um grupo de visitantes ilustres. Os cantores Frank Sinatra e Ray Charles, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, os diretores de cinema Quentin Tarantino e Pedro Almodovar, e até o rei do pop Michael Jackson. A marca Maxut Plaza seguirá sob o domínio da administradora HM Hotéis, que afirmou ter planos futuros de um novo projeto com o nome em um outro endereço. Os novos donos do prédio são os empresários Fernando e Jussara Simões, do grupo JSL.